Mas depois eu consegui uma emenda de um trator com a doutora Edna, de 165 mil reais, entreguei-lhe a mão dela. Essa emenda foi o senhor que conseguiu? Eu consegui, entreguei-lhe a mão dela, não dei pra outro pra depois não dizer que ela não sabia. Entreguei-lhe a mão dela e ela disse a mim que depois ela me dava uma resposta. Eu disse a ela, veja logo e me dê resposta rápido, que os agricultores estão esperando. Então o dinheiro já entrou? Já sumiu. O trator já chegou? Já recebi, esse ano agora, deixa eu ver, no mês de dezembro, novembro, dezembro, o assessor doutor Edna ligou. O Clênio. Justo, ligou falando que o trator ia voltar. Não tinha o regusto, por causa dela. O regusto voltava à Brasília? Ia ser devolvido, porque a prefeita disse que marcação tinha muito trator, estava gerando muita despesa e não estava precisando de mais. Olha aí, Felipe. Voltou. Isso é coisa absurda, a gente que trabalha, eu que vivo nesse, de qualquer maneira, eu que sou envolvido na política. Passei muito tempo fora, mas trabalhando sempre com a comunidade, sempre ajudando um e outro. E eu vejo a situação dos agricultores. Qual é o valor do trator? 165 mil. E Itaparoroca também, Felipe. Justamente, foi tudo ao mesmo tempo. De Edna Henrique, foi? Foi, de Edna Henrique. Porque Edna teve voto em marcação e teve também em Itaparoroca. É, quem ajudou ela em marcação fui eu que ajudei ela lá na área, foi. Ela teve 200 e... 256 votos. E aí o senhor pretende... Foi bem votada, né? Bem votada. O senhor pretende usar o microfone da casa, da câmara de marcação e falar às pessoas que estavam esperando esse trator que precisa, que voltou porque ela não teve interesse de... Com toda certeza. Eu falo na rua, eu falo na rádio, eu falo na câmara. É comigo mesmo pra falar. A deputada falou o que pro senhor, seu Dé? Sobre? Sobre isso. Não, eu não tive mais contato com a deputada. Também teve uma acontecida, agora há pouco, né? Já faz, eu acho que faz o quê? Uns seis meses, ou cinco, seis meses que a deputada começou a se imprensar. Deve ver a política, as campanhas pra filha dela, ela foi pra lá. Depois veio doença, ela, depois o marido e tal. A gente não teve mais contato. A gente tem contato por telefone, mas pessoalmente a gente não tem. E esse assunto a gente não... Mas eu acho que esse dinheiro já voltou? Já tá confirmado que voltou? Já confirmou. O município perdeu esse recurso? É, quando o assessor ligou foi no último dia que o Ministério da Agricultura tinha pedido que alguém da prefeitura desse o visto, pedindo que tava precisando. Porque senão aquilo ali era o último dia. Então eu tô com o documento, eu tenho o documento. Eu só não fui trazer, mas eu tenho o documento de quando eu recebi... Mas a gestão alegou o quê? Pra mim nada. Mas pra o Ministério da Agricultura, que não precisava. Porque tinha muito trator e tava gerando gasto. E tem trator lá? Gerando despesas. Tem pedaço. Pedaço de trator tem. Uma denúncia, Felipe, gravíssima, com a palavra à prefeita Lili. E que, claro que tem o direito de resposta. Mas se realmente aconteceu isso, é muito lamentável. Porque independente de voto, independente de voto, Felipe, eu reconheço e entendo que a cidade precisa de recursos. E Edna, mesmo tendo uma votação relativamente pequena, reconheceu a liderança e reconheceu a cidade. A mesma...